Fala aí, rapaziada, beleza? Leandro aqui com mais um gameplayzinho de ideiaio Continuando aqui no SAIS Depois da queda da morte, estamos descendo aqui pro golfe E a gente consegue achar uma coisa pra caçar Pessoal, obrigado pra quem ainda está inscrito Quem ainda não está inscrito, já se inscreve no canal Dá essa moral pra nós Já comenta, senta o dedo no like, compartilha Pra fortalecer o vídeo e o canal E se inscreve aí, pessoal É de graça, quem ainda está inscrito, se inscreve Dá essa moral, dá essa força Estamos precisando Vamos pra gameplay, fui! E aí, Sebastian? Manda os caras dar um confere no canal Hipocarlo Mas eu vou entrar Caraca, rapaziada Hipocarlo, galera Tu não tem canal na Twitch, não? Não, só no YouTube Minha internet não presta Deve ser pó Olha, um bicho está caindo lá na montanha Que diabo é aquilo lá caindo? Que louco, velho Bolou um negócio lá na montanha, cinza Deve ter um Giga, velho Caralho, velho Só vi o meu carne do furo e se jogou ali com medo Tu tem que escolher qual você quer carnívoro ou herbívoro Olha lá, velho O pacote de carne lá Bora lá, galera Vai comer, ó Tu é doido, é? Eu estou caminhando Porque eu estou virado de estamina, galera É o Giga, pô Caiu Com um pacotão aí de cima Caraca Ele entrou em Narnia Aquele Giga que estava ali atrás com a gente É o mesmo Giga? Só sai de teleporto Estou te falando que tinha outro Acho que estou passando na sua frente, será? O Dede, ele não está bem hoje Foi a prova da UAB dele que bugou o cérebro dele Cara, eu achei que ele tem que dar uma mordida aí para ele voltar ao normal Dede, vai lá morder o bicho Que pensão Sinto um mordê, tá ligado? Mata a Dede, mata a Dede Mata a Dede, mata a Dede Ó, tem um Giga aqui, galera Morreu ou não morreu? Morreu não Morreu não, ele está... Morreu, mas passa bem Ele está se distributando Ficou bugadão, não dá para comer a carcaça Pô, valeu para o chino aí, Rodrigo Tamo junto Tô 84% de padiadutos Tô quase tudo Ó, galera, distanciamento aí Corona aí, pô Tem um bichinho atravessando aqui, ó O que está atravessando aí? O que está atravessando aí? O que é que está brincando aqui? Briga carne contra carne Tem uns dois carros no Egretão Acho que lá embaixo no gol Vamos lá na praia Tem dois outros atravessando aí Pô, é Rex Você está estudando lá embaixo o carro? Vamos, pô, para a travessia e vamos lá para o Gêmeos É, eu só vim para lá, pô Ah, o estamina de vocês é infinito, é? Vem no trote, pô, vem no trote Não, é que a gente... Corre e para, trola Usa até metade da estamina, mais ou menos, ali e vem no trote E eu não estou dito, não, mano Eu não estou dito, não Eu estou curtirado Uma torta lenta Eita O que é que você pulou ali? Vou pulando minhas costas Eu cheguei aí, cara Não Que diabos, também Como é que tu subiu aí, miséria? Ele pulou por cima de mim aqui, eu tô meio assustador Por que é isso que você subiu aí? Pulando, velho Ele passou por cima do Furi Ele pulou por cima de minhas costas Bom dia! Roberto, Roberto! Aonde? 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 Aqui embaixo! Roberto, Roberto! Dois! Eita porra! Eita porra! Se esconde na floresta! É muito! É uma família! Aí não dá pra lutar não! Eita porra! Eu mordei duas minhas! É muito! É mordinho! Aí ó! É o set que é oito! Dá pra matar os filhotes! O Nox não aparece! Nox esconde mano! Suma Nox! Dá pra passar dando rasante aí! Dá pra passar dando rasante aí! É mordilhão! Eu passei voando mordilhas lá pessoal! Vem comigo Nox! Dá pra matar os filhotes! Dá pra matar os filhotes! Lá pulando! Dá pra pular! Dá pra pular por cima deles! Vou morrer! Tem um me seguindo cara! Não! Tô no maior sangramento não! Corre! Deita a longe! Deixa eu recuperar a chamina que pode ajudar vocês! Ô Daniel! Vem pra Verta! Esconde aqui! Esconde numa árvore de Pinheiro de Natal! Não vai pra floresta não! Vai pra floresta não! Vai pra floresta não! Vai pra floresta não! Galera! Não vem pra floresta com os filhotes! E a galera tá... Caragão! Pulando! Dá de pular lá pessoal! Pular e morder igual eu tô fazendo! Tem um filho deitado lá! Não vai pra floresta não! Não vai pra floresta que eles pegam vocês na floresta! Nossa! Tá muito largado no período! Vai vindo! Vai vindo! Cuidado! Não! Tem! Caraca! Eu vi um Alberto só! Eu vi três bandilhas! Eu vi três bandilhas! Não! Não! O que é isso aí não? Tá morrendo? É que... Eu fui pra ririnho! Eu fui pra ririnho! Eu fui pra ririnho! O Alberto vai ficar do meu lado! Pule o Alberto! Fica paradinho! Não se mexe! Tem um aqui que não tá pulando Tony! Mordeu! Eu sei! Mordi de novo! Pulei e mordi pessoal! Pulei! Nossa! Meu Deus! Foi mal Tony! Foi mal Tony! Epa! Faz igual eu tô fazendo! Tá pulando lá! Tô matando lá o filhote! Tão deitado lá! Cara! Que você não peguei! Eu também não peguei! Porra! Rapazes! Que grinchão! Os caras se revelando! Tem uma com a perna quebrada aqui! Caraca! Levei uma! Ih! Cacete! Que isso chato! Olha esse cara! Dedê! Aqui Dedê! Pula aqui ó! Mordi outro! 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 Eu tô tela 3! Eu vou ter que deitar aqui! Morre Dedê! Morre! 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 Corre! Corre! Eu tomei também! Caralho! Vai matar esse porra! Vem em mim! Vem em mim! Que vai matar ele! Vocês querem lutar com isso mesmo? Corre! 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 Deitei! Corre! Eu vou voltar ali! Entrasar eles então! Corre! 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 Pô! Dá para nós vencer no sangramento! Tô fazendo aqui ó! Pulando aqui ó! Mordi um menor! Mordi um pequeno de novo! Mordi um pequeno de novo! Mordi um pequeno de novo! Mordi também! Pronto! Gente! Só fica um segurando! Eles estão tudo ferrados! Eu passei mordendo todo mundo ali! Pois é! Eu saio pulando ali! Eu tô mordendo um bocado! Vou dar um trabalho pra eles! Calma aí! Eu tô sem tela! Eu tô sem tela! Eu tô sem tela! Eu vou sair! Ih mano! Você morreu ou não? Chegou o ceratossauro! Do nada aí! Na floresta e matou! Oh! Oh velho! Eu vou sair também! Eu vou sair também já! É! A gente falou pra você esconder! Tem que ficar do longe! Mas amanhã eu vou chegar um pouquinho mais! Eu vou pôr no meu carro de novo! Odense! Vixe aí Odense! Ai porra! Oh! 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 Ah! Vai se foder mano! Caraca! Eu vou morrer de pato assim! Eu vou pegar uma tela! Vou pegar uma tela e volta aí! Caraca! Tela 4! Eu tô tela 4 também! Tô tela 3! Tô sem tela! Tô sem tela! Tô pegando! Ficando! Tô segurando! Eu cair segurando! Tô brincando ali! Ah! Eu tomei muito rollback! Tomei 1 de cara! Tomei 1 e outra de alberto! Eu tomei 1 de cara! Tomei 1 e outra de alberta! Estão todos ferrados, só que eu estou sem estamina Beita aqui com a gente e cura aqui pra todo mundo Estão muito ferrados, eles estão muito ferrados Só pula pela cachoeira, vem pela cachoeira e pula Se eu estou fazendo isso, está dando de boa Tem uns que estão deitados, fica em cima deles que eles não vão se ver Eu fiz isso ali e passei no meio de geral Valeu, 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 valeu Valeu, mano, boa noite aí, cara Vou dar uma outra cachoeira Pula pela cachoeira, Sebastian, igual eu estava fazendo Em cima deles Estou com tela, tá Tela 1 Tela, filho de uma mãe desse que está com tela 1 Tu vai pegar tela? Eles são rápidos No bot, se tu der mole, se não mais 2 ou 3 mordidas Tu passa pulando pela cachoeira, morde e vai embora E não te pega, não Tem os que estão deitados, que são os que estão mais ferrados Acho que eles já levantaram, que eu não estou vendo mais não Mas estão tudo sangrando aí, velho Os frelotes jogaram, galera E os adultos? Tem uma perna quebrada A perna quebrada está ali, ó Então vai morrer ele, bicho E eu não aguento tomar mais essa mordida não, cara Estou com tela 3, mas eu estou recuperando só o sangramento Cadê? Ele está aqui para o cantinho e não dá mais, tem dois lados Estou muito lagado Ele está perto da cachoeira, o frelotes está do lado da cachoeira Eles estão espertos, eu pulei demais lá neles Olha, Flory, vem aqui na minha direção Olha, a perna quebrada está olhando para mim Não consegui pegar ele Chega aí, estou com tela 3 Eu consigo segurar, não consigo só atacar Vou recuperar uma tela aqui Tem que ficar pelo menos alguém Nossa, eu estou... Estou teleportando, velho Estou teleportando também Estou teleportando Tomou, Flory? Estou teleportando muito não, mas eu estou muito lagado Nossa, se eu curasse uma tela eu consegui morder geral ali, cara Tem um giga descendo aí pelo lado esquerdo do rio Vai dar bom então, hein Eu vou entrar no mato agora Eu quebro a perna se eu pular daqui? Não, eu quebro a perna se eu pular daqui Tu sabe passar mordendo eles ali, tipo, sem tomar nenhuma A gente quer ficar na água, galera Fala para eles que a gente vai sair da água, que não pode Não, deixa na água A carcaça vai ficar na água, a gente não consegue comer É melhor para a gente Mata outro bicho Nossa Nossa Tu viu, Bin? Oi, brotou, velho Eu acertei um, hein Nossa, velho Que esse rollback da porra que está aqui, ó Tá, tá Ele ruim, velho E meu ping está melhor Tem dois recuperados já, mano Parece que ele está fugindo Está recuperado não, velho Está recuperado não Cuidado com os gigas lá descendo, igual louco, ó Ô, Sebastian, cuidado Uhum Pô, ninguém quer passar ali no meio deles? Estão mordendo? Vocês não... Vamos morrer nada Vem, Bin Não está na tela, Bin? Estou Não está na tela Odei isso Cuidado, tem um dedo no Tibing Caralho Odei isso Tu for fazer isso, passa por outro lado Passando por dentro deles, pô Caralho, ele conseguiu subir aqui Boa, Bin Ué, não mordeu, velho Vixe Porra, não Sai no quarto Mordi, mordi, mordi Sai, homem, quase Está muito largado Olha, está vindo, está vindo Sai atrás aí, ó Olha o giga aí O giga vai matar o que está deitado Pode não, pode interferir não Mas e se ele interferir? Ele vai se meter mesmo? Esse giga aí Acho que não vai lá Olha lá, ele está se metendo Não A gente está em engage, pô Cuidado Não Não A gente pode atacar a giga A gente não está mais estagando não Eles são isso É isso Tem outro giga, Bin Tem, tem dois O outro pode sangrar lá Tem um dentro da água sangrando É uma caçareira real Ô, se todo mundo passar Aí o problema, furo Eu, está todo mundo aqui pelado Eu estou tela 3, velho Eu também estou tela 4 Eu estou tela 4 Eu estou tela 3 Só que, eu estou muito largado Se eu passar eu vou Que isso, o cachorro matou O rato, velho Que doideira Vou fazer eles andarem, quer ver? Ih, são dois gigas mesmo São doido a massa ali Eles estão no bode Eles estão esperando alguém se afastar Não Vou ficar deitado aqui Porque eu estou sem tela Mas se eu estiver sem tela Eu ia pular de novo naquele lado Na costa daquele lado Não, se eu estiver sem tela Está meia ferrar de novo, cara Eu vou pular nas costas do filhote, velho Tu vai morrer, por ali Porque é o 30 milhão Eu consigo passar ali Sem tomar nenhuma mordida Coroa que eu estou com tela Eu não estou morrido Não, se tu vai tomar nenhuma mordida Tu não vai precisar ter tela Ou não Eu não vou naquela tela 3 Tem uma arma Tem um dentro da água. É, recupera aí, recupera aí. Eu espero lutar agora não. Tudo bem pular dele? Que merda, hein? Por que eu vou pular naquela cachoeira? Vai, vai. Olha o Davis, olha o Davis. Olha o Davis. Olha o outro, pegou o Davis. Foi pra cima de um do Davis. Teleportou demais pra mim, velho. Pra mim também. Meu ping tá 96. Tá lá, velho. Te acertou, Davis? Não. Vai, Davis. Boa, Davis. Caralho, joga 10. Bom dia os dois. Bebe água, Davis. Eu sei que tu tá nervoso. Bebe água. Fiquei com medo que eu ouvi o grito do rugido do Giga. O Giga tava ali atrás, velho. Mas ele não pode atacar, né? Não é uma regra não, né? Eu tô de sangrar dentro da água. Presta atenção. Leandro, eu tô tela 2. Você tá aqui, tela aí? Tela 3. Cura a tela aí. Cura a tela aí. Tá, uma mais traga que tu. Deixa esse 1 pro lado direito. Eu vou curar a tela 1 e eu me meto ali no meio. Eu também não vou me arriscar a tela 3, não. É, eu tô tela 4, velho. Eu tô com medo de passar ali e errar o negócio que eu quero fazer. É um quebra. Aqui também é muito quebrado pra nós, velho. Se fosse outro lugar, nós pegaria esse bicho. Ih, se fosse outro lugar, nós teríamos matado já, velho. Sabe o que a gente pode fazer? Dar 4 e o Giga pegar eles. Verdade. É, depois nós só vamos pegar. Dar 4 e fazer o quê? Quando nós der 4, o Giga pode atacar. Bora. 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 Não, não precisa sair não. Dar 4 e sai. Não, não tem que dar 4. Isso é fácil. Não, não. Tem um deitado. Ai, caralho. Aqui está o Mobiláutico. O Giga não vai matar. Como que foi? O Giga não vai atacar. Ai, o Giga não vai atacar. Como que foi? Ficou não? Não. Será unha viga então. Bora, todo mundo descer e cura a tela então. Bora pra praia. Não mano, agora ta action pura, desculpa a mãe Olha o cara mandando no chat, não vou botar lá depois mandei Não responde, responde ele Sabe os jubbies que deslogaram, será que eles não são os ziga? Depois tem que olhar na replay Que agora é só fight, tá geral adulto A gente criar um bebê aqui vai atrasar 20 minutos depois Tem um ala aqui, não é um ala Vocês vão chegar aqui por cima Vocês vão chegar aqui por cima Deixa ele ir no meio da caixa Oi? No banheiro eu volto e to sozinho Eu ainda falei pro Dedê ficar contigo aí, ele falou eu não Dedê é safado Cadê ele? Ah ta ai atrás O que foi Leandro por cima? Nada bebê, oxe Tô te defendendo aqui Tô só te defendendo aqui os caras Tô só te defendendo aqui os caras O sarrafo em ti aí, ó Mano, eu tava ouvindo muito assim agora Ele deve jogar direto Oi Dedê Eu tava com o microfone mutado aqui Tô falando, tô falando Mas é burro Tá dentro? Tô tudo embora Tem um ala aqui, ó Tem um rex Tem um rex Achei um ala Não, eu lá quero ala Tão aqui todo mundo no torre Todo mundo que tá no escritório Morrar aí é foda hein Ô, mas que caramba Viu? Viu que eu tô largando nesse meio de ar Viu que eu morrer Viu que eu tô largando nesse meio de ar Viu que eu tô no meio do mato com aberto? Sério? Não, e eu largado igual eu tô Viu que eu tô morrendo Tem um casal de rex tá sendo lá em cima Caralho, que susto Tem um casal de rex vindo lá em cima Tem um casal de rex vindo lá em cima Achei um gabê não comeu cangote aqui Cara, acho que eu já passei eles, cara Porque não quis ficar parado aí no meio da mato Isso não é bom Aqui é bom A gente barra em uma área muito grande e rápido, né, cara? Não é, tá louco? Ah, achei pegada deles aqui Eu tô com o mau pressentimento Vamos seguindo eles tranquilo Pra ver se eles vão passar Estou com o mau pressentimento Sejam no aberto Aqui é pior pra eles Porque vão quebrar as pernas tudinho O negócio é que eles vão ficar presos Se eles ficarem presos, ainda tem solução Agora nós ficarmos presos A gente tá aí, Leandro Vou pegar uma pegada de Humberto aqui Mas bem perto de você O Daniel já tá preso Eu ainda tô no rollback ainda, velho Pô, da minha internet tá muito ruim Tá pra cá, ó Tá pra cá, pegada pra cá, ó Ó, sumiu O Furi tá indo na direção que tá as pegadas Ó, tem mais pegadas pra cá, ó Tão aqui, ó Não, já gritaram Tão aqui, ó Tão aqui, ó Eu fiz eles sem poder Foca em um Aqui é perigoso, galera Não, aqui é horrível, cara É, aqui é complicado, velho Só só grão Nossa, que bololô de bicho ali, ó Pô, teve um que logou agora Só que ele tem um monte de árvores Eu não vou lá, não Cara Que tá horrível, velho Eu tô ferrado aqui Eu me ensino a me dar mata aqui, pra né É um rollback chato, velho Eu não vou entrar na floresta, não Tá, velho Tô muito gravado Não, tá dando muito rollback, hein Já tá aí, não Mas o problema é sair dali, velho Só nem emprego Não dá não, velho Tá muito fechado ali, ó Mas pelo menos tá geral sangrando ali, velho Ô, tem um bicho lá embaixo Ô, e tá escurecendo, né, galera É melhor não é largar a mão dinha Ah, acho que é um rex ali É um rex ali, né Sentindo alguém vai ficar preso Ele não vai dar liga, não, velho Não dá pra não ajudar aqui, não Tô observando um rex daqui de cima Cuidado, Daniel Foi um na direção daí, viu Tá vindo um ali, ó Tá vindo um ali no bote É, vamos vazar pra praia É, vamos embora Não dá não Não, tem um lago lá embaixo, cara É esse lá naquele lado É esse lago aí que eu tô falando pra gente aí, cara Vamos dar a volta, velho Bora pra lá, velho Bora Não dá pra ficar aí, não Não tem como lutar aí, não Não tem como lutar do Clemson Uau, que ele tá no meio do matagalda desgraça Nossa, eu não vi o Alberto jogar em Alberto no mato fechado É loucura Quebrar a perna é igual a um palito É aquele lima pras árvores Mas pra cá não dá não Ihuuu Dedéi É uma loucura galera Quebrou a frente Fica olhando Olha o Alberto vindo Caralho, é sério Leandro, eu não vou agora Vem pra Catania, pra Catania O Alberto viu ele O Alberto viu ele Nossa senhora velha do copo Matou Ai Dedéi Lá vem Dedéi Cuidado Rapaz se eu tivesse um amigo desses Se eu tivesse um infarto aqui Eu ia pra processar o Leandro Eu? Eu achei que tu quebrou a perna Salvo o ano O cara é advogado Leandro, cuidado Ele não passou na prova do AB não, graças a Deus Tô louco filho da mãe Que nada amiguinho Tô torcendo por ti, tu sabe né Cara De uma vez eu já tomava dessa Olha os caras são teu amigo e estão dando um Dei Dei Enquanto tu logar O do Alberto tá bem na tua cola Aí ele caiu o cu da bunda Ai caralho Eu acho que os Alberto estão tudo no lado Eu acho que os Alberto estão tudo no lado Eu vou tomar no cu Tô vendo não Ele morreu Ai 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 Ele logou Levanta Levanta Corre Caralho Que deu sorte Ah galera Porra velho Eu não acredito Quebrar a perna de novo Manda convite alguém Calma Calma Dedei Calma Dedei Calma Dedei Calma Dedei Calma Dedei Calma Dedei Registrar é porra do Gigat No escuro Caralho Caralho Vocês são foda hein O cara vai e fala logo Logo Eles logou também junto O Bin que a gente matar Tá louco é Olha o Daniel quebrou a perna Caralho Puta que pariu mano Que merda Não joga mais esse jogo mano Calma Dedei Calma Dedei Cagão hein Dedei Dois anos nessa porcaria velho Eu me coloco nesse risco desnecessário por dois anos Coraçãozinho fraco hein Toma um gola de açaí Davis que passa Vai fria da porra Travado na porra da árvore aqui Calma Dedei Caralho Porra cara Porra Era não caralho Ah não cara Não vou mais jogar esse jogo de nada Ô Leandro Tira do canal Eu travei 3 árvores consecutivas Eu tô dando passada forte pra gente Olha isso Travei de novo ou não Jogo merda Ah não mano não jogo mais Tá doido Ai caralho deixa eu me recuperar aqui que vai morrer eu Meu Deus do céu galera eu travei pela quinta vez Ah o jogo quer me matar Tô sentindo eu travar numa árvore e me matar Tô sentindo eu travar numa árvore e me matar Eu falei que tava com o maior procedimento É que eu tô é doido você mexer tudo sozinho aqui atrás né Nunca Dedei hoje Nunca Mas não pode ficar Ah vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Ai caraca velho Minha cabeça ficou quente Se preocupar é com o ouvido aqui do chat. Se acostuma, Sebasti, que o negócio aí é tenso. Mano, se você não viu, eu me travei cinco vezes. Eu peço que a pessoa quer me matar, cara. Calma, velho. Ó, tem contas aqui. A gente vê, cada um vai com um lado e a gente cerca eles ali. Não deixa eles saíram dali, não. Quem é que tá fazendo estranho? Alguém falou que tava fazendo estranho. Tá, pô, mas o pessoal saiu da live, se assustaram todo mundo, desligou os computadores. Um chutaram o computador com medo. Celular, perdeu o celular. Olha aí, dá clareada. Ele voltou o microfone dele, nem tá escutando a gente. Deu uma clareada, deu uma clareada. Eu tô no gama, tô vendo tudo, gente. E aí? Eu tô acompanhando a histamina. Eu já curei, pô. Não, a minha é a histamina. Deixa eu beber água, bora lá. Ô, gente, faz isso. Vem três por aqui, o resto vai por aí, pô. Já sei que a histamina é tudo lascado mesmo. Já correndo pra deslogar lá, ó. Já vou passar um pouco a menos. Ó, tô deslogando, velho. Tão deslogando, tão deslogando tudinho, velho. Sobrou algum? Tem dois lá, deixa eu correr lá. Corre Daniel, corre Daniel, corre Daniel. Tem um na floresta e um na beira do lago. Um, falta só o da floresta, só o da floresta. Corre Daniel, corre. Caralho, desgraçado. Corre, 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 corre. Eu tô vendo ele, tá debaixo das aves. Debaixo das aves, corre Daniel. Morde, 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 morde. Mordeu, 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 mordeu. Aí os outros vão voltar. Morde lá. Mordi. Vai ficar. E não, levantou. Caralho. Cadê o bicho? Tá aqui no meio da mato. Morde logo, dá. Morde logo. Deitou de novo, deitou. Não, não mata ele assim não, cara. Não, não mata ele não. Não, mata, mata, mata pra largar do setor. Pra largar do setor. Não, não, deixa ele ter que ir, espera os outros chegarem, cara. Não, não mata não, pô. Deixa tu matar não. Não, não, deixa ele todo ferrado ainda. Não, não, deixa ele ter que ir. Vai jogar, galera. Não, não sei, cara. Vai morrer, porque tu me assustou, mano. Pô, os caras deslogaram, velho. Deixaram a minha vida, é isso que eu tenho medo. Eu tenho medo de jogar. Mano, é isso que eu tenho medo de jogar com a pesadelo, velho.